Olá, queridos Graça e Paz, tudo bem com vocês? Eu sou a Missionária Graça, juntos aqui para meditarmos mais um pouquinho na Palavra do Senhor. Amém? Queridos, tem muitas pessoas que me assistem pelo Zap, eu tenho compartilhado no Zap os vídeos, muitas pessoas têm assistido. Então, eu gostaria de pedir que vocês clicassem ali no link, fossem até o canal, se inscrevessem para aqueles que ainda não são inscritos, deixassem ali o seu comentário, o seu joinha. É muito importante para o engajamento do canal, tá bom? Faça isso. Compartilhe também para outras pessoas os vídeos. Se você tem gostado do meu conteúdo, compartilhe, queridos. Amém? Hoje nós vamos ler lá em Marcos, no capítulo 10, e o verso a partir do 46, que diz assim Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, dizendo Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais Filho de Davi, tenha misericórdia de mim Jesus, parando, disse que o chamasse E chamaram o cego, dizendo-lhe Tenha bom ânimo, levanta-te, que ele te chama E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus Jesus, falando, disse-lhe O que queres que eu te faça? E o cego lhe disse Mestre, que eu tenha vista Jesus disse-lhe Vai, a tua fé te salvou E logo viu E seguiu a Jesus pelo caminho Queridos Aqui, nesses versos Nós vemos essa história desse homem O Bartimeu Cego há muitos anos Talvez Desde que nasceu E ele ali, então À beira do caminho Medigando À espera de um milagre Perseverando ali A fama de Jesus Já corria por toda parte Pelos seus milagres que realizavam E quando aquele cego ouviu aquela multidão Aquela confusão de pessoas Ele pergunta, então, para a pessoa que está do lado Que confusão é essa? Que multidão é essa? O que está acontecendo? Alguém, então, diz para ele É Jesus de Nazaré Que está vindo aí E aquele cego, então Não se hesitou Ele deve ter pensado É hoje O dia do meu milagre E ele, então Começou a aclamar Jesus Filho de Davi Tenha misericórdia de mim E ele clamava Cada vez mais alto As pessoas, então Diziam Cala-te Pedia para que ele se calasse Mas ele clamava Cada vez mais alto E o clamor daquele homem Foi tão forte O pedido de socorro dele Chegou até a Jesus Jesus Jesus, então, manda chamá-lo E alguém chega até ele e diz Olha, o mestre te chama E aquele homem, então Mais que depressa Levanta Tira de si A sua capa Queridos Quantos estão carregando Essa capa Tão pesada Essa capa de problemas Essa capa Que muitas vezes Essa capa Que te impede De caminhar Até a Jesus Mas aquele cego Lançou de si Aquela capa E foi ao encontro De Jesus Interessante Que quando ele chega Até Jesus Jesus pergunta Para ele O que queres Que eu te faça? Ora Jesus não sabia Das suas necessidades? Ele como Deus? Claro que sim Mas Jesus Faz essa pergunta Para saber Para saber Se isso Era realmente O desejo Do coração Dele Até aonde Ia A sua fé Queridos Muitas vezes Muitas vezes Jesus Ele pergunta Para nós O que queres Que eu vos faça? Jesus Ele quer saber A nossa resposta Jesus Ele quer saber Qual a intenção Do nosso coração Até que ponto Nós desejamos Realmente Aquilo Que estamos pedindo Então Aquele homem Vira para Jesus E diz Eu quero ver Eu quero enxergar Viu aí A fé dele Jesus Viu a fé dele Jesus Não diz Para ele Veja Não Jesus disse A tua fé Te salvou E aquele homem Imediatamente Ele passou A enxergar Jesus Está perguntando Para você Hoje O que queres Que eu te faça? Basta Tão somente Você se levantar E tirar de si Essa capa Que te impede De ir até o Senhor Queridos Jogue essa capa Por terra A capa Das dificuldades A capa Dos problemas Joga tudo isso Por terra E levanta E vai até o Mestre Clame por socorro E ele te ouvirá Amém Queridos